se você quer aprender a criar um site profissional como esse aqui ó eu vou mostrar agora nesse vídeo como você vai fazer isso aqui passo a passo como criar lend pages né páginas de vendas tanto para produtos para serviços para negócios locais então fica aí até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar a aprender a fazer páginas como essa aqui e também é para prestar esses serviços para outras pessoas vão lá fala empreendedores tudo bem com vocês eu me chamo francia l eu sou empreendedora e sou especialista em comunicação e marketing e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma página igual a essa aqui utilizando o elemento no outro vídeo eu ensinei a como contratar hospedagem e domínio de uma forma profissional então se você ainda não assistiu esse vídeo assiste lá eu também vou deixar o link aqui na descrição da hostgator que é onde eu compro as minhas hospedagens e os meus domínios então esse site aqui é um site profissional é uma lend page para negócios locais uma página de vendas querendo ou não é onde eu coloco as principais informações e porque eu vou ensinar a fazer uma página como essa hoje em dia as pessoas não passam muito tempo em sites elas fazem leitura dinâmica então eu vou ensinar a colocar os principais benefícios que você gera uma cópia persuasiva para que o seu cliente entre no seu site e ele não perca tempo ele realmente encontre as informações necessárias para que ele feche de uma vez por todas com você antes da gente começar tudo eu preciso explicar um pouquinho sobre brand sobre marca então você precisa no começo escolher as cores que você vai usar no seu site isso tem a ver com a sua marca tem a ver com as emoções que você quer passar para o cliente através das cores aqui na johnny wash eu utilizei a cor azul e também utilizei a cor verde são cores predominantes aqui no site e também utilizei bastante o branco né eu vou deixar um site também que tem as paletas de cores chama color hunt e aqui nesse site você consegue pesquisar de forma gratuita as cores que tem tá então você consegue copiar esse código aqui e você utilizar essas cores no seu site eu vou deixar esse link aqui tá color hunt também na descrição agora a gente vem aqui para o nosso painel do wordpress se você não sabe como acessar wordpress tem lá no primeiro vídeo assistir o primeiro vídeo que eu ensinei tudo sobre isso aqui tá assistir lá primeiro no no outro vídeo eu falei sobre os plugins e eu vou só relembrar aqui porque lá eu falei que tinha plugins que são essenciais eu ensinei a colocar todos os plugins no site então agora a gente vai só confirmar os outros plugins aqui para ver na sua listinha aí se você instalou todos tá para esse site aqui no o que nós vamos utilizar é o elemento e é o elemento gratuito é o elemento free a gente vai utilizar o plugin elementos kit então se você não instalou esse plugin instala tá elementos kit e a gente vai utilizar o essencial ados for elementor são esses três plugins que são essenciais o primeiro passo que nós vamos fazer aqui além de verificar aqui os plugins né eu venho aqui em menus eu clico em aqui em menus e agora eu vou criar o meu menino tá eu vou criar um menino novo aqui eu vou dar um nome para o meu menino vou colocar aqui menu aula eu preciso ticar esse quadradinho aqui porque ele precisa estar dentro do elemento kit então preciso de car e aí eu vou criar pronto eu criei esse menu e agora eu preciso colocar essas palavrinhas aqui eu preciso colocar né início serviços contato quem somos então eu preciso colocar aqui agora como é que eu vou fazer isso eu quero como eu tô fazendo um aqui no menu âncora eu venho aqui ligações personalizadas aqui eu vou colocar hashtag e aqui eu vou escrever o primeiro que tá lá é início então vou colocar início e aqui o texto que vai mostrar lá início adicionar então só para vocês entenderem a mesma palavra que eu colocar lá por exemplo serviços aqui ó se eu colocar serviços aqui ó hashtag serviços eu só não me lembro se eu utilizei o cedilha ou se mas vou colocar com cedilha e qualquer coisa eu mudo depois eu tenho que colocar aqui embaixo também tem que ser a mesma palavra tá escrita do mesmo jeito não fosse a cedilha eu sei mas a gente altera se der algum erro pronto aí depois de serviços vem contato o contato gente a gente tem uma página que nós criamos na outra aula então eu venho aqui nas páginas ó clico aqui em páginas e eu posso adicionar a página contato tá aí eu posso já deixar aqui no meu menu ó contato o próximo é quem somos quem somos faz parte do menu âncora eu vou colocar hashtag quem quem somos tudo junto e aqui embaixo eu vou colocar quem vou adicionar por que eu tô colocando início serviços contato quem somos porque aqui no meu menu eu preciso ter todas as informações relevantes para o meu cliente quando a gente entra no site é isso que a gente procura todo cliente faz isso então a gente precisa ter no menu as informações importantes pensar com a cabeça do cliente é que eu sempre falo nós quanto clientes como é que a gente pensa quando a gente acessa um site que a gente procura então é essa a cabeça que a gente vai utilizar aqui inclusive para as informações para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva com cliente então a gente vai trabalhar muito cópia aqui a gente vai trabalhar muito essa parte de comunicação numa página só e agora que a gente já criou o menu a gente vai criar a nossa página principal que essa página que nós vamos fazer agora e que eu faço eu vou guardar aqui eu já criei tudo eu venho aqui em guardar menu pronto já guardou o menu agora eu venho aqui em páginas eu vou criar uma nova página e eu vou colocar aqui início que é a minha página inicial certo e aí eu vou antes de de dia eu vou só publicar aqui o início eu vou publicar eu escrevi aqui início e publiquei antes da gente já editar com elemento eu vou voltar aqui lembra que eu disse que a gente ia criar uma página e que ela seria a página fixa do nosso site olha como o nosso site tá vamos visualizar daqui ele tá assim tá vendo agora eu vou criar uma página igual a essa certo e essa aqui tem que ser a minha página inicial e aí na outra aula eu falei que a gente ia colocar uma página fixa né aqui ó em ferramentas em opções perdão a gente vem aqui em leitura e aqui em leitura eu vou clicar aqui em uma página estática então eu quero que a minha página inicial seja uma página estática e aqui eu vou selecionar a página que eu quero a página que eu quero essa aqui ó início eu vou guardar essa alteração por que que eu tô fazendo isso porque agora quando a pessoa digitar lá promoção oficial.com vai aparecer a página inicial que eu vou editar agora agora que a gente já salvou como uma página estática eu venho aqui em páginas novamente eu vou voltar aqui para minha página que eu tava editando vou editar e agora eu vou editar ela com elementor aí a página aqui no elemento apareceu dessa forma tá eu não quero que apareça assim eu quero que fique toda branca eu não quero que tenha nada escrito eu venho aqui embaixo na engrenagem eu vou clicar aqui em por omissão eu vou colocar canvas do elemento pronto agora ela ficou certinha do jeito que eu quero eu vou dar um overview rápido aqui no elemento o elemento é um construtor de páginas muito intuitivo então ele é de arrastar você arrasta e aí as coisas vão aparecendo arrasta o título imagem então aqui tem todos os elementos que a gente pode colocar no nosso site título imagem divisórias a gente pode colocar tudo aqui olha só vendo aqui é o elemento pro eu não utilizo o elemento pro eu não compro o elemento pro porque o elemento free com aqueles plugins que eu ensinei vocês a colocarem eles já tem de super bem claro que o elemento pro ele tem alguns alguns elementos que não tem no free obviamente né mas aquele aqueles plugins já me atendem super bem e todas as páginas que eu fiz foi utilizando dessa forma então aqui são os elementos só que a gente pode utilizar no nosso site tá são vários elementos eu não vou falar um por um porque vai demorar muito mas são vários elementos aqui é de arrastar então para você fazer o seu site você vai experimentando você vai arrastando vai vendo que elemento que é vai vendo se fica legal então é bem intuitivo é e é legal você ir criando vai criando várias várias páginas para você ir treinando tá aqui ó nesse quadradinho é onde a gente consegue ver esses elementos quando a gente clica aqui a gente volta para essa parte tá aqui onde tá esse menu hambúrguer né que eles chamam é onde a gente consegue ter as definições do site então aqui por exemplo em site settings eu já consigo definir qual a letra padrão tá vendo com a fonte para padrão que eu vou utilizar eu consigo colocar aqui as cores padrões que eu já quero deixar para o meu site então se você já escolheu as cores você já consegue vir aqui em global aí na principal você vai colocar a cor que você escolheu na secundária a outra cor no texto outra eu confesso para vocês que eu não gosto de utilizar muito isso aqui porque eu eu gosto de ir olhando para ver como fica as cores ali na hora então eu não utilizo muito isso aqui tá eu vou vendo na hora e vejo quais as cores que eu acho legal né aqui eu até fiz uma listinha das cores que a gente vai utilizar da fonte que nós vamos utilizar eu faço isso de acordo com o brand obviamente eu faço isso mas na hora de fazer eu arrasto aqui eu prefiro ir olhando tá então cada um trabalha de um jeito não existe certo e errado para processo criativo então aqui você consegue definir tudo tudo que você quer ó voltando aqui tem as fontes ó você consegue definir as fontes que você quer fonte principal fonte secundária e aqui tem tudo tá o tipo de fundo a cor do fundo que você quer você consegue definir tudo aqui antes de começar a arrastar e colar ali os elementos para construir o site então eu confesso para vocês que eu não utilizo muito esse padrão e mas se você quiser aqui você já sabe como faz ok e é engraçado porque os todos os cursos que eu fiz nem ensinavam isso aqui eu fui descobrindo meio que sozinha como fazer isso aqui eu vou sair daqui e é importante que você faça isso também tá vai forçando não fica preso num padrão porque te ensinaram de um jeito você só faz aquilo vai forçando vai forçando que dá certo no fim dá certo então aqui eu consigo adicionar as sessões que eu vou utilizar clicando aqui ó aparece as colunas a quantidade de sessão aqui essa aqui é uma sessão e cada sessão pode ter várias colunas então você pode escolher aí a sessão que você quer usar se você quer com duas colunas três colunas você é aqui que você escolhe aqui ao lado tem os arquivos que você pode colocar aqui dentro e aqui também tem alguns algumas coisas templates tá do próprio elemento que ele fornece agora o que nós vamos fazer nós vamos fazer essa primeira sessão aqui ó essa primeira sessão é a sessão mais chatinha de fazer então vou pedir para você prestar bastante atenção aqui porque é a sessão mais trabalhosa do site então a gente vem aqui a gente vai clicar aqui nessa aqui tem duas sessões ó porque aqui eu tenho a o meu logo e aqui ao lado eu tenho o menu então preciso de duas sessões vou clicar aqui em duas sessões pronto já adicionei duas sessões agora eu venho aqui no quadradinho onde tem os elementos e eu vou colocar aqui nessa primeira aqui eu vou colocar o menu certo então vou escrever aqui na esse aqui ó elementos kit nave menu vou colocar aqui aqui ao lado eu vou escolher o menu que eu criei lá lembra que eu falei para colocar um nome que vocês conseguissem lembrar então a gente clica aqui ó menu aula e o menu que vai aparecer aqui ó início serviços contato e quem somos aqui é a posição que o menu tá ele tá alinhado à esquerda eu quero alinhar ele à direita pronto tá alinhado à direita pronto então eu alinhei ele aqui à direita aqui tem alguns é você pode colocar imagens eu não utilizo nada disso aqui eu gosto de deixar assim e eu venho aqui em estilo para mudar a cor tá aqui todas as que a gente falar de cores e tudo mais é sempre aqui em estilo todas as vezes que eu falar de conteúdo de escrita é sempre aqui no conteúdo todas as vezes que eu falar de alinhamento de margem de layout a gente vem aqui em avançar então aqui eu vou deixar por enquanto o estilo eu vou deixar dessa cor eu vou deixar do jeito que tá aqui tá e aqui ao lado eu vou colocar a uma imagem porque eu preciso colocar a imagem da minha logo né aqui não tá com uma logo eu vou colocar eu vou subir a minha logo aqui para eu conseguir subir a minha logo eu tenho que clicar aqui e arrastar imagem pronto cliquei e arrastei agora eu vou escolher a imagem já tem algumas aqui eu vou colocar uma imagem que eu já subi vou colocar essa aqui em relação às imagens sempre faça o s ou da imagem conforme eu ensino aqui também no meu canal tá lá na playlist de Google meu negócio faça o s ou da imagem com as palavras-chave do seu lixo antes de subir para o site porque isso ajuda você arranquear o seu site Ok então faça o s o primeiro coloca as palavras-chave na imagem né no nome da imagem nas propriedades conforme eu ensinei e depois você sobe a imagem para cá então aqui eu subi a imagem não tá dando para ver nada né aqui a gente já vai começar a utilizar as cores que a gente escolheu então eu vou colocar aqui ó clico aqui em cima nessas bolinhas que é na editar sessão eu clico aqui tá vendo clico aqui e agora eu vou mudar a cor do do que tá aqui tá eu vou mudar eu vou colocar o azul o azul que eu escolhi porque eu quero que fique assim ó azulzinho então eu vou escolher eu vou vou pegar aqui o azul que eu escolhi eu já coloquei o código aqui lembrando que o código você pode pegar aqui ó no site de paletas então eu vou pegar o código do azul eu venho aqui eu volto eu já tô aqui na minha sessão que eu quero mudar a cor porque eu quero mudar a sessão da eu quero mudar a cor da sessão inteira então eu venho aqui na sessão seleciono a sessão venho aqui em estilo aí eu venho aqui ó em tipo de fundo eu vou colocar o azul clico aqui na no pincel venho aqui aonde tá essa corzinha com uma linha vermelha no meio e eu colo aqui o meu código pronto já mudou para azul o melhor né dá para enxergar melhor vou atualizar aqui só para salvar o que a gente já fez agora quando eu quero mexer só nesse elemento aqui ó existem duas formas de mexer só nesse elemento existe aqui esse aqui ó aqui ao lado tem a janelinha quando eu clico nessa janelinha eu tô mexendo nessa coluna quando eu clico nesse lapisinho eu tô mexendo nesse elemento então janelinha coluna lapisinho elemento eu clico aqui nos pontinhos sessão então isso aqui é uma sessão inteira isso aqui é um elemento e isso aqui é uma coluna agora eu quero deixar aqui esse meu elemento esse esse meu elemento esse meu elemento eu quero deixar ele alinhado à esquerda então eu vou alinhar ele aqui à esquerda e eu quero que ele fique mais para esse lado então eu venho aqui e arrasto eu vou arrastar vendo eu vou diminuir essa coluna olha só porque eu não quero que ele fique muito grande eu quero que ele fique menor acho que assim um pouquinho assim tá bacana vou deixar ele mais para esse lado né eu quero que essa coluna fique melhor e menor então eu já arrastei ele para cá agora consigo mexer no tamanho aqui eu posso vir aqui ó no estilo sempre no estilo aí eu posso colocar aqui deixar do jeito que tá ó aqui eu posso mexer também se eu quiser e aí vai ficar desse jeito tá então a gente pode deixar deixar dessa forma aqui eu acho que ficou legal porque essa sessão aqui depois vocês vão ver ela vai ficar junto com a sessão de baixo mas vamos começar aqui a gente já deixou do jeito que a gente quer e agora eu vou mexer nesses elementos aqui porque eu quero deixar essa essas letrinhas brancas e eu quero que na hora que eu passar o mouse a as letrinhas elas fiquem cinzas tá então eu venho aqui eu clico aqui no lapisinho eu venho aqui em estilo aqui tá na parte do menu tá vendo eu não quero aqui no menu eu quero aqui ó item do menu tá vem aqui ó itens do menu aí eu venho aqui ó na cor eu vou colocar nessa cor aqui eu vou colocar o branco vou arrastar até em cima ó ficou branco tá vendo e engraçado que aqui no hover que é quando a gente passa em cima já tá a cor que eu quero mas só para vocês entenderem como eu faço desse jeito assim ó para deixar assim quando eu passar por cima é só aplicar aqui em hover ó eu clico em hover e aqui eu mudo quer ver vamos dar para vocês verem ó vou arrastar aqui e vou deixar verde ó né deixar verde ó quando eu passar por cima vai ficar verde ó certo mas eu vou deixar cinza como tava que eu acho que fica melhor tá mas para ficar igual pelo menos parecido né com o que eu com o que eu fiz aqui então eu vou deixar assim certo pronto a gente já mudou aqui basicamente o que precisa nessa parte de cima agora a gente precisa fazer essa parte aqui ó essa parte a gente vai adicionar uma segunda sessão então eu venho aqui no mais e eu vou adicionar uma sessão inteira eu clico aqui na sessão mas eu quero que ela tenha uma altura mínima eu venho aqui ó tá vendo que tá em layout eu venho aqui ó em altura tá por omissão eu quero altura mínima e eu vou colocar aqui uma altura mínima de 700 acho que 700 ficou muito grande vou colocar 600 pronto acho que 600 ficou legal bacana pronto aí eu adicionei aqui já coloquei uma altura mínima e agora eu quero colocar uma foto de fundo né tá vendo que tem uma foto de fundo aqui eu quero colocar essa foto de fundo então eu venho aqui eu venho aqui em estilo eu venho aqui no tá vendo onde está escrito fundo é aqui mesmo que eu vou mudar vem aqui ó clico no pincel vai aparecer aqui a imagem eu vou escolher a imagem já subiu uma imagem aqui vou colocar essa vou inserir ela ficou assim ó quebradinha eu não quero que fique quebradinha eu venho aqui ó posição eu coloco o centro tá vendo fica no centro aí aqui ó comportamento eu quero que fique deixa eu ver não é tamanho aqui no tamanho ó eu quero que fique capa agora eu venho aqui em sobreposição de fundo tá vendo que tá azulzinho eu quero que fique esse azul que eu coloquei aqui eu quero que fique sobreposto sobre essa imagem eu venho aqui em sobreposição de fundo eu venho aqui no meu pincel e eu vou escolher aqui ó do ladinho o azul vem aqui vou copiar aqui o código eu quero esse azul agora que eu já coloquei o azul o que que eu posso fazer eu posso mexer na opacidade eu posso deixar mais forte eu posso deixar mais claro então vou deixar assim ó ver como tá aqui acho que assim ficou legal gostei porque dá para ver o sofá de fundo acho que assim ficou agora eu já mexi aqui né no meu layout da dessa parte aqui dessa sessão que que eu vou fazer eu preciso colocar essas letras tá eu preciso colocar esse botão então eu venho aqui eu volto aqui nessa partezinha aqui de cima clico e eu vou colocar o título aí eu vou colocar também já vem aqui aproveita e vou colocar outro título ó eu arrasto para cá e eu vou colocar também um editor de texto e por último eu vou colocar um botão viu que eu coloquei tudo da mesma dentro da mesma sessão é só colocar um embaixo do outro e agora a gente vai escrever como tá aqui ó porque que eu coloquei nessa primeira dobra do meu site eu coloquei o que eu faço e eu ainda coloquei descriminei um pouco coloquei uma cópia aqui não troque lave né para quebrar uma objeção já aqui porque geralmente as pessoas que têm estofado elas não querem lavar elas acham que não tem como então geralmente quando a pessoa viu estofado muito sujo ela quer trocar ela quer comprar um novo então aqui eu já quebrei uma objeção não troque lave ou seja o seu estofado tem jeito e aí eu coloquei os serviços produtos que a gente faz que lava sofá lava colchão então se a pessoa entra no meu site ela joga lá no Google higienização de estofados mas ela não sabe por exemplo se a pessoa lava sofá se ela lava colchão se ela limpa carro então em o ideal é que você coloque pelo menos na primeira dobra o que você faz com uma cópia mais persuasiva então você tem que entender o seu público o que ele tá procurando lembre sempre que seu cliente quer sair do ponto A para o ponto B aqui no caso de higienização de estofados o cliente ele tá querendo sair de um sofá sujo onde ele tem vergonha né daquele estofado às vezes ele não quer receber pessoas na casa dele porque ele tem vergonha e aí elas pensam em trocar o estofado então eu já quebrei uma objeção pensando com a cabeça do meu cliente então vou escrever aqui limpeza higienização estofados por que eu escrevi limpeza higienização estofados porque lá na ficha do Google meu negócio e eu quero ranquear o meu site o Google meu negócio para essas palavras chaves limpeza e higienização estofados por isso que eu coloquei aqui porque o Google ele faz essa leitura também do site para ver se tá condizente com o que você faz então eu vou escrever aqui limpeza higienização estofados é o que eu vou escrever aqui no meu primeiro título limpeza e higienização estofados a gente vai editar isso aqui tá colocar o estilo tudo certinho mas antes a gente vai digitar tudo depois a gente vai editar a parte de estilo ou a outra parte é não troque de lave então vamos lá nesse segundo título é não troque lave e aqui embaixo tá lá vamos sofás colchões cadeiras tapetes e muito mais eu venho aqui coloco lá vamos sofás colchões tapetes cadeiras cadeiras tapetes e muito mais aqui embaixo eu coloquei confira os nossos serviços mas aqui eu vou fazer diferente com vocês tá eu vou colocar solicite um orçamento gratuito então vamos lá a gente já digitou aqui no botão no botão vou deixar por último tá para gente fazer toda a edição dele então vamos lá vamos editar aqui ó vem no lapisinho pronto e eu vou colocar aqui em estilo primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor aqui eu coloquei esse azul meio não é quase um verde água né então vou mudar a cor aqui eu vou colocar aqui só já mais ou menos nessa cor aqui eu vou pegar esse código e vou copiar e vou colocar aqui na minha paleta para eu não esquecer pronto e agora eu quero que o meu a minha meu título ele seja todo em letra maiúscula eu vim aqui em tipografia eu venho aqui em trans em estilo não em transformar maiúscula pronto aqui eu vou deixar roboto foi o tipo que eu escolhi mesmo roboto e aqui no peso eu vou deixar 600 mesmo aqui no tamanho eu vou deixar 25 não vou deixar 30 30 vou deixar no 30 tá então deixei no peso 600 e deixei no 30 aqui em sombra do texto eu vou colocar uma sombra preta então eu venho aqui em sombra clico no lapisinho e arrasto para cá porque eu quero que fique com essa sombra certo ó tem que tomar cuidado porque às vezes volta tudinho eu venho aqui de novo ó venho arrasto deixar assim agora eu vou voltar aqui no conteúdo porque eu quero que fique alinhado no centro alinhei no centro agora a gente vem aqui para esse de baixo vou clicar no lapisinho só para vocês verem cliquei no lápis já vou alinhar aqui para o centro venho aqui em estilo aqui eu vou colocar a cor branca eu quero que fique branco igual tá aqui ó branco eu vou transformar aqui em tipografia eu vou transformar vou deixar em 600 também o peso o tamanho eu vou deixar no 30 também e aqui no estilo transformar vou colocar tudo em maiúsculo pronto aqui não vou mexer mais nada e aqui embaixo na sombra eu vou colocar a sombra escura porque eu quero que fique preto também uma sombra preta pronto não troque lá opa isso pronto não troque lá aqui eu vou deixar como está igualzinho está aqui eu venho aqui clico no lapisinho venho aqui estilo vou alinhar ao centro venho aqui na cor do texto e eu vou colocar branco venho aqui na tipografia clico no lápis e aqui eu vou colocar acho que nessa eu coloquei 20 isso 25 acho que ficou desalinhou um pouquinho vou colocar 22 22 ficou legal que eu quero que fique alinhadinha assim 22 o peso tá em 400 deixa eu ver que eu vou deixar em 400 mesmo peso 400 tamanho 22 e aqui na sombra do texto eu também vou colocar uma sombra preta pronto agora eu vou mexer nesse botão olha só olha como tá esse botão aqui eu vou fazer parecido com aquele botão vem aqui clico no lapisinho e o botão eu posso colocar um link de WhatsApp para agendamento eu posso colocar um link de checkout então é aqui em ligação que a gente coloca o link tá eu geralmente para prestadores de serviços né eu coloco o link do WhatsApp para agendamento se você não sabe como pegar o link do WhatsApp vou mostrar aqui para você agora você vem aqui no Google e você coloca link de WhatsApp você vem aqui em gerador de link você clica aqui aí você coloca o número do celular vou colocar um aqui fictício e você clica em gerar link pronto o link já foi gerado aqui você pode copiar o link aí você vem aqui em ligação você vai jogar o link aqui então vai ficar o link do WhatsApp quando a pessoa clicar nesse botão ela vai direto para o seu WhatsApp aqui em onde aqui onde tá o texto tá escrito clique aqui é o que a gente vai escrever essa é o que tá escrito aqui ó tá vendo aqui no no meio do botão tá então eu vou mudar eu vou colocar solicite orçamento grátis vou fazer igual a esse aqui ó solicitar orçamento grátis colocar aqui solicite vou colocar o solicite né para que fique mais fácil vou deixar alinhado aqui ao centro então vem aqui aqui em alinhamento coloco alinhado ao centro o tamanho eu posso escolher aqui eu vou colocar o grande e aqui eu vou colocar esse ícone de WhatsApp então eu venho aqui no ícone eu clico aqui ó biblioteca de ícones aí vou escrever aqui WhatsApp vou colocar eu acho que é esse aqui vou inserir e pronto tá vendo ó aqui eu posso dar o espaço do ícone entre o ícone e o que tá escrito então vou dar um pouquinho de espaço aqui que oito tá legal e agora eu venho aqui em estilo no estilo é onde eu vou mudar a cor onde eu vou colocar a sombra é onde eu vou fazer tudo aqui a cor do texto eu vou deixar branca mesmo é igual tá aqui a cor do fundo eu vou manter essa cor padrão verde eu gostei dessa cor padrão verde porém eu vou colocar na borda essa essa cor mais escura tá vocês vão ver já já então eu venho aqui em borda eu coloco sólido já criou uma borda aqui aí eu coloco aqui ó na espessura é isso aqui ó tá vendo tá eu vou colocar aqui vou colocar vou tirar aqui a gradinha não vou colocar um um tá bom e o raio da borda é para deixar a borda arredondada igual tá aqui ó vem eu vou deixar a borda arredondada pronto 36 então você vai olhando assim o tamanho você quer a sombra da caixa é essa sombrinha de trás aqui ó ver essa sombra de trás tá vendo essa sombrinha branca eu venho aqui na sombra da caixa eu clico e aí eu posso colocar assim ó tá vendo ó vou mexendo lá atrás ela vai mexendo também ó certo posso colocar assim também ó desfoque posso desfocar mais ó eu posso também mudar a cor da sombra aqui eu posso colocar uma sombra branca por exemplo ó igual tá aqui ó tá vendo que tá com uma sombra branca posso colocar ela aqui posso desfocar ela um pouco mais posso deixar ela um pouquinho mais assim para para baixo um pouquinho mais para cima posso deixar um pouquinho mais para o lado assim vou deixar assim ó no desfoque que eu já achei legal a distância você também pode aumentar ó eu tenho aqui a distância vou deixar assim bem leve vou deixar no branco para ficar parecido bem parecido com aquele mesmo e eu vou escolher aqui a cor da minha borda ó tá vendo tá aqui espessura embaixo tem cor eu vou escolher a cor da minha borda eu quero a cor verde escuro eu já salvei aqui a cor que eu quero vou colocar essa cor aqui que é esse código eu venho aqui e escolho verde escuro certo só que esse botão ficou diferente tá vendo esse botão ele tá com borda aqui um borda aqui e com borda embaixo então ele não tem a borda de cima que que eu faço então gente eu vim aqui ó nessa espessura e eu retiro essa corrente e aqui na superior eu vou deixar zerada certo que ela só tem as bordas aqui na superior ela não tem nada então eu vou deixar o zero a superior e o restante eu vou aumentar ó eu vou deixar no cinco para ver acho que é cinco que tá eu acho que é menos é menos deve ser três eu venho aqui deixando três nem aqui deixando três e vem aqui deixando três pronto agora tá bem parecido ó eu deixei uma cor um pouco mais escura aqui eu deixei da borda mas não tem problema tá vendo que a parte de dentro não solicite orçamento aqui tá tudo em maiúsculo então a gente vai deixar tudo em maiúsculo eu venho aqui na tipografia clico aqui e aqui embaixo no transformar eu coloco maiúsculo pronto agora sim agora sim tá bem parecido então a gente já finalizou aqui a nossa primeira parte agora a gente vai fazer a partezinha mais chatinha que é colocar essa sessão dentro dessa sessão aqui para ficar igual a gente tá vendo aqui eu venho nessa sessão de cima eu clico na sessão eu vou retirar a cor dessa sessão então vou retirar eu venho aqui ó limpar eu limpo tá para ficar desse jeito vai ficar branco mesmo não tem problema eu venho aqui em avançado aqui em avançado eu vou colocar index um bom e agora eu venho aqui nessa sessão bom e eu vou aqui ó na gradinha eu vou tirar essa gradinha né a correntinha e eu vou colocar assim ó inferior eu vou diminuir e pronto agora a gente tá vendo que tá tá legal só que uma coisa que eu percebi tá vendo que aqui o sofá ficou um pouco mais para baixo e aqui o sofá tá um pouco para cima então eu vou ter que aumentar a minha sessão de baixo vou ter que colocar 700 que que eu vou fazer vou clicar aqui eu vou zerar aqui de novo porque eu quero que essa minha sessão aqui ó essa minha sessão ela fique no tamanho ó no layout lembra que tinha colocado tamanho mínimo 600 vou colocar 700 e pronto acho que agora vai dar eu coloquei deixei um pouco maior que na hora que a gente for subir aqui é deixei no 700 na altura mínima porque agora a gente vai conseguir subir aqui deixa eu só clicar aqui de novo na sessão de cima já coloquei o index um e agora eu vou diminuir aqui o inferior o melhor tá vendo o início aqui em cima que a gente já colocou a sessão uma dentro da outra aqui o que que a gente vai fazer a gente precisa olhar para ver se está responsivo com o celular eu venho aqui embaixo modo responsivo eu venho aqui tá vendo que aqui na parte do celular tá fora né tá tá fora ó não ficou responsivo então tem que clicar aqui para arrumar vamos arrumar agora eu venho aqui ó clico no lapisinho venho aqui em avançado eu vou arrumar a margem aqui antes de arrumar a margem eu vou ver aqui aqui em conteúdo que eu quero que fique assim mesmo a já tá alinhada à esquerda eu vou diminuir um pouco porque eu não quero que fique tão grande então vou diminuir um pouco o tamanho tá vendo ó eu venho diminuindo aqui ó já vai já vai subindo ó quero que fique do lado aqui e assim ficou bom e assim ficou legal aí eu venho aqui agora em avançado eu tiro aqui a corrente tá eu tiro e aí eu venho aqui no superior eu vou diminuindo eu vou aumentar um pouquinho superior eu vou diminuir o inferior e eu quero que fique nessa altura mesmo eu vou aumentar um pouco mais o superior e diminuir o inferior e é assim mesmo tá gente é isso é processo criativo é a gente mexendo aos poucos todo site que vocês forem criar é dessa forma principalmente site para cliente né eu vou aumentar um pouquinho aqui que eu achei que ficou muito pequeno vamos ver aqui eu vou aumentar um 48 ficou bom 48 agora eu preciso ajustar aqui esse aqui ó é o meu menu preciso só ajustar ele aqui vamos lá vamos ajustar ele aqui eu venho aqui no lapisinho eu venho aqui no avançado tiro a gradezinha aqui a corrente e eu vou diminuir aqui o superior a ficar alinhado ali com essa parte da johnny wash aqui certo pronto e aqui nessa parte do menu eu também vou mexer no estilo tá eu venho aqui em estilo eu venho aqui embaixo em hambúrguer style que é isso que chama menu menu hambúrguer e aí agora eu vou mudar aqui a cor né o tipo de fundo se eu quiser mudar a eu posso mudar aqui ó tipo de fundo altera aqui a posição eu vou deixar nessa posição mesmo que ele tá eu vou colocar a borda tipo de borda vou deixar sólido aqui eu vou colocar a cor da borda eu vou colocar branca olha lá já vai mudar a cor branca o hambúrguer ícone eu vou deixar branco o close é o xizinho tá essa parte de dentro aqui ó tá vendo então vou mudar aí tá vendo que ele tá com hover ó quando eu passo o mouse em cima ele tá com esse vermelho eu não quero esse vermelho eu venho aqui em hover eu coloco tipo de fundo branco pronto eu clico aqui e aí aqui essa parte de dentro eu vou mudar aqui ó close no close tá vendo no close que eu mudo eu venho aqui é aqui ó e o ver o branco e deixa eu ver se eu deixar preto como fica e assim ficou legal pronto então aqui eu coloquei o tipo de fundo coloquei a posição que vai ficar vou fechar aqui ficou legal já coloquei aqui eu vou só ajustar o tamanho das letras que eu não quero que fique assim eu vou ajustar aqui eu clico aqui no botão conteúdo estilo eu posso mandar aqui no conteúdo também o tamanho ó tá grande eu vou colocar médio pronto médio já ficou legal aqui eu vou colocar eu tinha colocado o tamanho 30 aqui para celular eu vou diminuir o tamanho eu venho aqui cliquei aqui ó no lapisinho eu venho aqui em estilo tipografia e vou mudar tinha deixado 30 deixar 25 pronto 25 ficou legal aqui no de baixo eu também vou deixar 25 para ficar padrão é bacana nesse debaixo aqui eu vou diminuir também e eu vou diminuir também o espaço aqui da altura das linhas eu achei que ficou muito longe assim fica mais fica melhor e assim ficou bacana a gente já deixou responsivo aqui para o celular a gente volta aqui no computador e agora a gente vai fazer as próximas sessões a parte mais difícil é essa gente essa sessãozinho aqui de cima para juntar aqui ficar responsivo para celular a parte mais difícil já passou e agora a gente vai fazer essa parte de baixo aqui essa parte de baixo são os destaques você precisa colocar os destaques da sua empresa o que que você tem de diferencial então é importante se você for fazer isso para um cliente que você faça uma reunião um briefing para que você consiga entender quais são os destaques o que que ele faz diferente o que que ele tem de diferente é essa parte que nós vamos fazer agora eu venho aqui eu vou voltar eu vou adicionar uma sessão com três colunas vem aqui clico na sessão e aí aqui nós vamos utilizar essa parte aqui ó é a imagem com título e texto já tem essa caixinha aqui praticamente pronto eu venho aqui embaixo ó deixa eu só de tirar essa flechinha aqui do próprio não vou usar nada do pró essa aqui ó caixa de ícone eu vou arrastar lá para cá pronto é essa aqui aqui mesmo e a gente vai fazer exatamente igual tá aqui ó profissionais qualificados vai colocar essa imagem a gente vai escrever isso aqui todos os profissionais possuem certificação técnica então para ficar mais rápido eu só vou copiar e colar daqui e aí depois a gente só faz a edição eu venho copiar aqui vou colar aqui ó tá vendo no título aqui é o elemento né o ícone do elemento aqui é o título é esse título aqui então a gente coloca o título aqui e aqui essa parte escrita tá aqui então eu vou colocar o título e eu vou colocar também a escrita pronto agora vou escolher o ícone e a parte mais chatinha para escolher o ícone vou procurar aqui não vai ser esse ícone aqui ele tá com essa borda então venho aqui ó ver emoldurado aí eu posso escolher o tipo que eu quero vou deixar círculo mesmo mas tem círculo e quadrado vou deixar do jeito que tá aqui alinhado agora eu venho aqui em estilo aqui também ó no conteúdo dá para escolher o título h3 h1 ó vem deixar no h3 mesmo do jeito que tá aí eu arrumo então aqui em estilo aqui eu vou deixar como cor principal não aqui é o azul mesmo aqui eu deixei o azul mesmo eu vou deixar o azul no ícone porque a gente tá mexendo no ícone aqui então no ícone eu não vou mexer nada tá dá para mexer no tamanho no espaçamento ó dá para mexer no tamanho mas eu não vou mexer nisso eu vou deixar do tamanho que tá o tamanho normal eu voltei aqui vou deixar no tamanho normal volto aqui no lapisinho a espessura da borda eu vou mexer eu quero ela no um eu quero ela bem fininha igual tá aqui vou deixar ela no um e o raio da borda vou deixar assim como tá no meu conteúdo eu vou colocar o título igual essa cor aqui de baixo eu vou copiar essa cor aqui eu vou deixar o título igual pronto e eu vou na tipografia do título eu vou diminuir a letra as letras vou deixar assim ó 23 tá legal 23 no peso da letra vou deixar no no 600 mesmo deixa eu ver 500 já 600 mesmo e a altura eu acho que também tá legal então a parte de edição daqui de dentro a gente já fez agora a gente vem aqui para essa parte do avançado eu posso colocar borda vem eu quiser colocar borda é aqui sólido mas eu não quero borda aqui eu posso colocar a sombra eu vou colocar uma sombra nessa caixa igual tá aqui tá vendo que tem uma sombra é isso que eu vou fazer ó coloquei a sombra e no raio eu vou deixar redondo igual tá aqui ó deixar arredondado que tá no 25 ali vou deixar no 25 raio da borda e agora eu quero que aqui dentro nessa parte aqui de dentro tenha mais espaço então eu venho aqui aqui mesmo avançado nessa parte aqui de layout eu consigo colocar a margem não é aqui tá gente na margem é no espaçamento então vou deixar aqui no espaçamento deixa eu só ver uma coisa vou tirar aqui a gradinha eu quero mais espaçamento inferior quero mais espaçamento a direita aí tá vendo a esquerda eu não quero que fique assim não quero que desça para cá então eu vou deixar no 10 10 eu vou aumentar inferior e vou aumentar o superior o bem legal ficou bem parecido até ficou bacana vou aumentar um pouquinho inferior porque eu sei que o próximo a próxima caixinha vai ter mais coisas escritas 85 tá legal agora gente para não precisar fazer tudo de novo tá vendo que são três caixinhas para não precisar fazer tudo de novo eu venho aqui e eu clico aqui em cima da coluna o botão direito do mouse e eu clico em copiar eu venho aqui dentro e clico em colar aí eu venho aqui de novo e clico em colar e agora eu posso excluir essas colunas do meio botão direito do mouse eliminar botão direito do mouse eliminar e agora a gente ficou com três colunas iguais e aí a gente só precisa escrever o que tá aqui produtos de tecnologia avançada ops escolhi no lugar errado vem aqui ó o título produtos com tecnologia avançada vem aqui aqui na parte de baixo colo também aí depois eu vou ter que diminuir vou ter que ajustar tá vendo ficou com muito espaço eu quero que fique todos iguais aqui ao lado eu vou copiar aqui atendimento de excelência aqui no título e aqui eu vou copiar essa parte de baixo eu vou colocar aqui e aí esse aqui do meio ficou maior eu venho aqui na caixinha dele eu venho aqui ó eu vou ajustar tá clico no lápis vem aqui em avançado aí eu vou ter que ajustar aqui o inferior eu vou ter que diminuir tá na mesma linha agora eu vou mudar os ícones né então aqui no produto de tecnologia avançada eu preciso mudar o ícone eu venho aqui em conteúdo e eu venho aqui no ícone na biblioteca deixa eu ver qual que tá é um computador tem que escrever em inglês aqui tá gente aqui computer vou deixar assim e esse aqui excelente excelência no atendimento tá um tipo certificado né eu vou colocar esse aqui eu gostei desse aqui desse troféu vou colocar ele vou colocar o troféu gostei achei que ficou legal só que aqui tá vendo que tá um pouco para cima essa sessão então a gente vai subir essa sessão eu clico aqui venho aqui em avançado gente eu sempre esqueço o nome disso aqui essa correntinha e aí eu diminuo aqui a parte superior ó hum pera aí não era para isso acontecer por que que isso aconteceu foi bom que isso que tenha acontecido gente porque essas minhas colunas elas estão sem cor eu preciso colocar uma cor nelas deixa eu só colocar uma cor aqui cor de fundo né vou colocar um cinza bem clarinho coloquem a cor no fundo aí porque senão na hora que subir aqui vai acontecer aquilo que vocês viram lapizinho avançado fundo vem aqui no pincel vem aqui na cor agora eu venho nesse lapizinho avançado fundo cor vem aqui na cor agora sim agora eu venho aqui na sessão eu venho aqui em avançado eu vou diminuir a parte superior e e aí o ok olha só igual agora a gente vem aqui embaixo no responsivo e ver no celular como tá Perfeito, gente, tá perfeito Vou atualizar pra não perder nada E vou voltar aqui pro computador E vamos pra próxima sessão A próxima sessão é o título Então a gente vem aqui, é uma coluna só Insiro, vou colocar a cor da minha sessão De azul, já tá selecionada a sessão Vem o estilo, fundo, cor do fundo Azul, aí eu venho aqui agora Volto aqui nos quadradinhos e venho e arrasto O título aqui pra dentro, já alinho ele no centro E eu vou escrever nossos serviços Vou ajustar essa parte dos nossos serviços O estilo, vou colocar Ele numa cor branca, vem o estilo Branco, tipografia Vou colocar, transformar tudo em maiúscula Tamanho, eu vou deixar Acho que esse tamanho tá bom, acho que é 30 30 mesmo, esse tamanho ficou legal Vou botar, já tá certo A sombra, eu vou colocar a sombra escura Como eu estou fazendo em todos os títulos Então vou colocar a sombra escura Agora eu quero aumentar aqui, eu venho aqui Na minha coluna, eu vou aumentar Aumentar aqui a margem da minha coluna Eu vou tirar a corrente, porque eu não quero que aumente a direita nem a esquerda Só a inferior e a superior E na inferior e na superior Eu vou colocar um tamanho padrão Vou colocar o tamanho padrão 20 E eu não quero que ela fique tão grudada assim com a seção de cima Então eu clico aqui na seção, eu venho aqui em avançado Tiro a corrente E eu vou aumentar aqui Superior pra dar uma margem Agora sim, ficou bem melhor Já fizemos essa parte do título A gente vai adicionar mais uma seção Que é essa seção de baixo aqui Que tem foto, tem título, tem texto A gente vai fazer essa seção de baixo Vamos lá, eu venho aqui E eu vou adicionar duas colunas Igual tá aqui, duas e três embaixo Tá vendo? Vou adicionar duas colunas Então eu venho aqui e eu vou colocar item por item Eu vou colocar uma imagem Eu vou colocar o título embaixo da imagem Então eu venho aqui, peraí Deixa eu só voltar aqui Venho aqui e coloco o título embaixo dessa imagem Eu venho aqui e volto E venho no editor de texto E coloco um texto embaixo dessa imagem Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou editar item por item Certo? Então eu venho aqui na imagem primeiro Vou selecionar uma imagem aqui Que eu já carreguei Eu vou selecionar essa imagem aqui É importante que as imagens tenham o mesmo tamanho Então vai lá no Canva E padroniza a imagem Pra que fique alinhadinho, certinho Aqui na hora que vocês forem colocar Então eu vou inserir essa imagem aqui Aqui embaixo eu vou colocar o mesmo texto Que tá aqui, ó Vou copiar só pra ficar mais rápido E vou colocar o título aqui Vou mexer no título Vou adicionar o título aqui Eu vou deixar alinhado no centro Conforme tá ali Eu venho aqui no estilo E eu vou deixar na cor cinza Deixa eu ver se eu salvei Não, não salvei Vou deixar na cor cinza Eu vou arrastar aqui E eu vou diminuir o tamanho dela também Eu venho aqui em tipografia Deixa eu ver o tamanho que eu vou deixar aqui Vou deixar no 26 Aqui na parte de baixo Eu vou pegar esse resuminho aqui Vou colocar aqui E agora, pra eu não perder o tempo O que que eu faço? Que eu já ensinei pra vocês Eu copio E eu colo E aí eu excluo essa do meio aqui Aí eu só vou alterar os dados Eu venho aqui na imagem Vou alterar essa imagem Vou colocar essa imagem aqui, ó Aqui eu vou alterar o que tá escrito Lembrando de fazer o SEO da imagem, tá? Não esqueçam Não esqueçam de fazer o SEO da imagem Sempre otimizar as imagens na hora de subir Conforme eu já ensinei aqui no meu canal Tá vendo que deu uma diferenciazinha aqui? Eu vou só Deixar ela um pouco mais pra cima Venho aqui no lapisinho Venho aqui em avançado E vou subir um pouquinho a margem aqui Pra ficar alinhadinho com o outro Pronto, ficou alinhado E essa aqui de baixo Eu vou deixar ela alinhada também Venho aqui em avançado Tiro aqui a gradinha Aumento aqui um pouquinho superior Deixa como tá, vamos ver Acho que assim ficou bom Agora, pra eu não perder meu tempo Fazendo todas as sessões Que nem essa aqui de baixo Que tem três, ó O que que eu faço? Eu venho aqui Eu copio Eu venho aqui E colo Vou lá Escolhi aqui E aí eu só venho e adiciono mais uma coluna, ó Pronto, dupliquei, tá vendo? Aí agora eu tenho aqui já Dentro, mais uma sessão Tudo alinhadinho E aí eu só vou alterando aqui as imagens E alterando o que tá escrito Porque eu já tenho tudo na cor que eu preciso Já tá tudo editado Eu só preciso alterar o que tá escrito Fica bem mais fácil, né? É bem mais tranquilo Essa segunda dobra Que é a dobra dos nossos serviços Aqui você vai colocar Tudo o que você faz, né? Os serviços que você presta Lembrando que esse site Que nós estamos fazendo É um site de um prestador de um serviço Mas se você tem um negócio local Aqui você vai colocar, por exemplo Algumas marcas que você trabalha Alguns produtos que você trabalha Então, pra quem é prestador de serviço Indico que coloque Igual eu tô fazendo aqui Nossos serviços Depois de fazer isso aqui Agora tá tudo alinhadinho A gente vai olhar pra ver se tá responsivo aqui Vamos ver Tá perfeito, gente Tá responsivo Tá um embaixo do outro Tá perfeito O que eu vou fazer aqui É dar só um espacinho nessa sessão Pra não ficar tão grudada assim Com o título Eu venho aqui Clico na sessão Venho em avançado Tiro aqui E eu aumento a parte superior Vou deixar no 30 Que eu acho que ficou bacana Agora nós vamos pra nossa próxima sessão A nossa próxima sessão É porque devo lavar esse estofado Essa sessão Ela foi pensada Pra também quebrar objeções Então se alguém Ah, por que eu vou lavar meu estofado? Pra quê? Ah, nem tá sujo E muitas vezes Não tem a ver com a sujeira Tem a ver com saúde Então nesse caso Eu trouxe alguns dados Da OMS, por exemplo De pessoas que têm doenças respiratórias Porque tem a ver com estofado sujo Então aqui eu tô quebrando Mais uma objeção Eu fiz uma pesquisa Vi que as pessoas Que têm problema respiratório Têm problema respiratório Por causa de bactérias De fungos De ácaros E aí eu trouxe isso aqui Para as pessoas que estão pesquisando Sobre esse serviço Então quando você for pensar Em fazer essa sessão Você sempre pensa assim Por que devo te contratar? Por que devo comprar do seu produto? Então você vai pensar sempre nisso Tá? Por que? Você tem que saber explicar Você pode trazer dados De outros lugares Mas você tem que quebrar Essa objeção aqui Aqui eu tenho uma imagem E aqui eu tenho um texto E é isso que nós vamos fazer agora Nós vamos adicionar Ah, lembrando Aqui na parte de cima Tem um botão Então é sempre importante Tá? Na primeira dobra Ter um botão Na segunda dobra Ter um botão E na última dobra Ter outro botão Sempre deixar os botões aí Então vamos colocar o botão aqui Antes da gente continuar É só vir aqui Copiar Aí eu vou criar mais uma sessão Porque eu não quero que fique assim colado Vou criar mais uma sessão E eu vou colar aqui Tá ótimo Tá vendo? Ficou perfeito E aí você viu que eu só fui lá em cima Copiei E colei aqui Porque a gente já fez o trabalho pesado Gente, ó O link já tá aqui O botão já tá editado Eu não preciso ficar fazendo tudo de novo A gente tem que ter Otimizar o nosso tempo Tem que ser inteligente, né? Então A gente já otimizou aqui Já colocou um botão Agora eu vou criar outra sessão Porque eu vou colocar um título É a sessão de uma coluna só Eu venho aqui, ó Tá vendo? Eu tenho essa sessão Que já foi criada Com o título Com as cores que eu quero Eu venho aqui Copio Eu venho aqui embaixo E eu colo Clico em cima aqui da sessão Eu vou colar Pronto Agora eu posso excluir essa de cima Por que que eu faço isso? Porque às vezes dá erro O Elementor dá erro E não deixa a gente colar, tá? Então agora eu vou colocar aqui Porque devo lavar o meu estofado Porque devo lavar o meu estofado E agora a gente vai adicionar uma sessão Com duas colunas Vamos lá Adicionar Eu venho aqui E coloco uma imagem E do lado Eu vou colocar um editor de texto Aqui na imagem Eu vou escolher uma imagem Tem a ver com o que eu vou escrever, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui Vou até tentar carregar Vamos ver Essa aqui eu coloquei, ó Tá vendo? Só pra gente ter aqui Uma ilustração Aqui tem outra imagem, tá vendo? Que é do vírus Eu acho que essa aqui ficou melhor Eu colocaria ela aqui Mas eu não tenho mais essa imagem Então eu vou colocar essa aqui Só pra vocês verem como fica Aqui eu vou editar esse texto Pra não perder tempo Eu vou copiar e colar o texto que tá ali, tá? Então eu venho aqui Pra essa aula ficar mais rápida Imaginando que eu copie esse texto que tá aqui Eu vou colar esse texto aqui Bom, gente, então Aqui no editor de texto, por exemplo Você consegue destacar partes do texto E você também consegue inserir links Aqui eu tenho um link que eu inseri da OMS Então eu venho aqui Eu seleciono o texto E depois de selecionar esse texto Eu venho aqui nessa partezinha aqui Da corrente Eu clico nessa corrente E aqui embaixo eu colo o link De onde está esse artigo De onde eu peguei esse artigo E eu coloco aqui Qualquer link que você quiser inserir nos textos É dessa forma que você faz, tá? Então você clica e coloca e deixa o link aqui Inserir links, né? De outros lugares É interessante É uma parte também que ajuda no SEO Então aqui eu inseri o link De um artigo que eu tinha visto na internet Que tem a ver com o meu nicho Que tem a ver com o que eu tô falando E eu coloquei aqui Então se as pessoas quiserem clicar Elas conseguem, tá? Aqui também eu destaquei partes do texto Deixando em negrito Eu venho, seleciono as partes que eu quero E clico aqui no B E aí fica em negrito Todas as partes que estão aqui São partes que eu selecionei, tá? Então você pode fazer dessa forma Com as partes mais interessantes As partes de destaque Lembra que o cliente faz uma leitura dinâmica E é dessa forma que você vai conseguir Fazer com que a leitura dele seja melhor Destacando as partes importantes Então aqui a gente já colocou a imagem Aqui a gente já colocou o texto Aqui em cima Eu vou só na seção Vou aumentar aqui a margem de cima A margem superior Então eu venho aqui E eu vou colocar padrão 30 Agora vamos ver se tá responsivo pro celular Tá responsivo pro celular Gostei Voltar aqui e vamos pra próxima parte A próxima parte Mais um aí Mais um gatilho mental pra gente utilizar Mais uma quebra de objeção Aqui você vai trazer prova social São serviços que você já realizou Entregas que você já fez Produtos que você já entregou pras pessoas Não importa se você é um prestador de serviços Se você tem alunos É aqui que você vai colocar as provas sociais Aqui eu coloquei prova social Com as fotos de serviços realizados Mas dependendo do seu lixo Você vai colocar alunos Você vai colocar clientes Você vai colocar depoimento de pessoas Aqui também eu coloquei mais um de prova social Que é com depoimento Tá bem aqui embaixo Então é sempre importante Pelo menos ter duas sessões de prova social Porque isso quebra objeção A pessoa começa a entender Que você já tá fazendo isso há algum tempo Que você é autoridade no seu nicho Que você sabe do que você tá falando Então agora a gente vai fazer aqui Fotos reais de serviços realizados por nós A gente vai fazer essa parte Eu vou adicionar mais uma sessão De uma coluna só Porque é título Eu venho aqui e copio esse título Porque tá igual o que eu quero fazer aqui Eu vou colar aqui Venho aqui nas pontinhas Eu clico em colar Aqui eu já posso excluir Então aqui a gente vai colocar Fotos reais de serviços realizados por nós Aqui embaixo Aí eu vou colocar Aqui é uma sessão só Das fotos passando Então eu vou colocar uma sessão Essa sessão aqui E aqui eu vou procurar Essa de depoimento Se eu não me engano é TST Não, essa aqui é de fotos Então ela é um carrossel Essa aqui é um carrossel de fotos Essa aqui ó Carrossel imagens E aí eu vou adicionar as imagens aqui ó Venho Vou adicionar essas aqui de antes e depois Pronto Inserir Aí eu posso alterar o tamanho Assim 300 ficou legal Aqui eu posso deixar setas Aqui tem umas setinhas E os pontos embaixo Eu posso deixar setas e pontos Ou eu posso deixar só setas Eu que escolho Então eu vou deixar Vou deixar setas e pontos Pra ficar igual tá aqui Setas e pontos Aqui eu posso escolher O tipo de seta Vou colocar essa aqui Eu posso colocar essa ó Vou colocar essa pra ver Aí eu venho aqui embaixo Porque aqui é a seta pra esquerda E aqui embaixo é a seta pra direita Coloca outra seta E eu posso Eu posso colocar legenda Eu posso colocar URL personalizada Quando eu clico aqui Então é aqui ó Na ligação Então eu posso colocar uma URL aqui Pra quando a pessoa clicar Em cima da foto Ela ir pro meu WhatsApp Por exemplo Mas eu não vou fazer isso agora Nas opções adicionais A gente não vai mexer A gente vai mexer aqui Em estilo Aqui tá vendo setas Eu vou deixar assim E eu vou escolher só a cor Vou deixar preta E aqui na posição dentro Eu vou deixar fora Aí eu posso colocar Um espaçamento entre as imagens Aí eu posso mexer aqui ó No espaçamento Tá vendo? Ou não Posso diminuir também ó Então você escolhe aí Posso colocar a borda Vou deixar com a borda 1 Achei que ficou legal Tá bacana Agora eu venho aqui na minha seção Eu venho aqui em avançado E eu vou colocar aqui na parte superior 30 Perfeito Então a gente já criou essa seção aqui Agora a gente vai colocar Isso aqui também gente Isso aqui é interessante você colocar Números tá? E números exatos Números quebrados Com exatidão Porque quando você coloca números quebrados Traz a sensação pro cliente De que você tá sendo exato E é isso que a gente quer Então eu vou colocar aqui Mais de 1.002 clientes satisfeitos 9 anos no mercado É isso que a gente vai colocar aqui Eu vou adicionar mais uma seção Uma seção com duas colunas Eu vou colocar a cor dessa seção É o azul Então vem aqui Estilo Fundo Cor Coloquei a cor E agora eu vou colocar Acho que é Contagem Vamos ver É contador Então vou colocar o contador aqui Eu vou ajustar esse contador É aqui ó Número inicial Vai começar do zero Aqui são 1.002 clientes Eu vou colocar 1.002 Aqui eu posso colocar Aqui o prefixo tá como o número 1 Mas eu não quero O prefixo é esse mais Eu vou colocar o mais Agora aqui é o tempo Que demora pra carregar Tá Aqui ó Quanto mais eu diminuir Mais rápido é Ó Mais rápido carrega Então vou deixar no 1.200 O separador Eu vou colocar ponto Eu não quero que fique vírgula Quero que fique ponto Tá vendo aqui no separador E aqui onde tá escrito O número interessante É o título E eu vou colocar Clientes satisfeitos Venho em estilo Mudo a cor Eu vou deixar branco Tem uma sombra Eu vou colocar a sombra É uma sombra branca Então eu venho aqui na cor Eu arrasto pro branco Eu volto aqui E eu posso colocar o desfoque aqui Aqui ó Na onde eu coloquei branco Eu também vou colocar aqui ó Pra ficar mais forte Branco Igual tá lá Então eu vou deixar assim Eu posso mudar o desfoque aqui Ficou legal Parecido Eu posso mudar aqui na tipografia Eu vou mudar o peso Vou deixar um pouco mais fina Tá no 400 Vou deixar no 400 E aqui no título Eu vou colocar o branco Na cor Vou colocar Na tipografia Eu vou colocar Por omissão Maiúscula Eu já tinha colocado Em caps lock Mas Aqui eu vou deixar 400 Aqui tá no roboto Tá vendo Roboto Assim eu não quero Eu quero roboto normal Vou escrever aqui roboto Quero esse aqui ó Roboto Pronto Agora eu vou copiar Vou colar aqui Vou excluir esse aqui Vou eliminar E agora eu só vou mudar os dados Nove anos de mercado Então eu vou tirar o prefixo Aqui eu vou colocar o nove E aqui eu vou colocar no título Nove anos de mercado Eu posso deixar mais rápido aqui também ó Pronto Deixei mais rápido Deixei no 600 pra ir mais rápido Vamos ver Eu tenho que deixar um pouco maior Né Essa As colunas aqui Elas estão mais altas Então eu vou deixar um pouco mais alto aqui Vou dar mais espaço Vou clicar na primeira coluna Vou dar uma margem Superior de 20 Vou dar uma margem inferior De 20 Aqui também Na segunda coluna Eu vou fazer a mesma coisa Só pra ficar igual Então venho Tiro aqui 20 E 20 Agora a gente vai fazer a próxima sessão Que é do Quem Somos A próxima sessão do Quem Somos Você pode resumir bem quem você é Porque as pessoas praticamente não lêem essa parte Eu deixei aqui missão, visão e valores Nessa sessão Mas se você não quiser colocar Não tem problema Porque é uma sessão que as pessoas quase não param Então aqui você vai colocar coisas relevantes Sobre o que você já fez Colocando as provas sociais também Por exemplo, aqui na Johnny Washington Eu coloquei que é uma empresa que está há 9 anos no mercado Eu coloquei a quantidade de clientes que já foram atendidos Eu coloquei o que a gente preza Então a gente vai fazer essa parte do Quem Somos agora Com um resumão mesmo do que a gente faz Do que a gente é Quanto tempo está no mercado Então galera, eu venho aqui Eu crio uma sessão pra colocar o título Volto aqui E coloco o título Embaixo do título Vindo aqui nessa parte onde tem os elementos Eu vou clicar nessa sessão aqui Que inclui duas sessões interiores aqui dentro Por quê? Vou colocar aqui embaixo do título Porque tá vendo que aqui eu tenho um título E duas colunas Porque nessas duas colunas aqui eu tenho uma imagem E aqui um texto Então eu preciso colocar o título em cima Aqui a imagem E aqui o texto Beleza? Então eu vou fazer isso Coloco aqui Aí eu venho aqui de volta nos elementos Coloco uma imagem desse lado E do lado eu vou colocar o editor de texto Perfeito? Agora eu vou colocar quem somos Vou deixar no centro Venho em estilo Vou mudar a cor Eu vou dar um espaço aqui Venho aqui na sessão Clico na sessão em cima Venho Avançado Tiro aqui A gradinha E eu aumento aqui pra 30 Perfeito Agora eu venho na imagem E eu vou escolher uma imagem E aqui o ideal é que você coloque Uma imagem do seu Da sua logo Pode ser a imagem da sua logo, tá? Eu vou colocar uma imagem Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui Se você é o prestador de serviços Você pode colocar a sua imagem Você pode colocar você É, eu realmente não encontrei uma outra imagem Pra colocar aqui Então eu vou deixar Eu vou deixar do jeito que tá aqui Porque eu acho que Já dá pra entender Qual é a função Dessa parte aqui Agora eu vou adicionar Essas três colunas aqui Com essa parte de missão Visão e valores O que que eu faço? Pra eu não precisar Venho aqui nas três colunas Pra eu não precisar fazer um por um Eu venho aqui e eu copio Copio E eu colo aqui Pronto Vou excluir essa aqui Vou excluir essa aqui E eu posso apenas duplicar Por quê? Porque ele já vem no padrão E já vem totalmente No estilo que eu quero E é aqui que eu vou colocar a missão 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 Aqui eu vou colocar Visão E por último Valores Aí eu vou mudar aqui No missão Target Aí eu escolho uma dessas aqui Vou escolher essa Aqui É a visão E aqui valores É um diamante Pronto Missão Missão Visão E valores Aí eu posso Colocar Vou copiar aqui Fazer saúde e bem-estar Então na missão Você vai colocar o que você quer O que você faz Você leva o que? O que que você faz Para os seus clientes? Então A Johnny Wash tem como missão Levar saúde e bem-estar Para os clientes Qual é a visão? O que que você quer? O que que você quer que sua empresa seja? Onde você quer que ela chegue? O que que você pensa sobre Uma visão de futuro, né? Então é isso E os valores O que você é O que a sua empresa é Ela é pontual? Você é pontual? Você é honesto? Quais são os valores que você preza? Que você prioriza na sua empresa? É isso que você vai colocar Então eu venho aqui Venho aqui em missão Clico na missão Vou colocar aqui Visão Também vou copiar Venho aqui em visão Eu vou colar Volto aqui Eu venho aqui em valores E eu volto aqui Em valores E eu vou colar valores Agora eu só vou arrumar aqui Venho aqui Edito, né? Venho, clico no lapisinho Volto no avançado Lembra da margem? Diminuo Eu vou diminuir aqui Acho que fica bacana Ficar igual o que tá aqui do lado E aqui nesse aqui eu vou aumentar Venho aqui Clico no lapis Avançado Aumento a margem Inferior Pra ficar padrão Opa, aumentei demais Pronto, tá alinhadinho Acho que aqui Essa aqui ficou O superior um pouco maior Deixa eu ver A impressão minha Acho que a impressão minha Ficou certinho aqui Alinhadinho Então a gente já terminou essa parte Aqui nessa sessão também Vou afastar um pouquinho do texto Que tá muito junto Eu venho aqui em avançado Tiro aqui E coloco um superiorzinho Acho que 15 Fica legal E embaixo no inferior Eu acho que eu também vou colocar Pra não ficar tão junto 15 Eu acho que ficou bacana Deixa eu ver como tá aqui Pronto Colocamos aqui quem somos Colocamos a missão Visão e valores Vamos ver se tá responsivo Tá responsivo Tá perfeito Vamos voltar Agora a gente vem pra O que nossos clientes Dizem sobre nós Mais uma coisa importante Mais um gatilho mental Que é aquilo da prova social Que eu disse pra vocês Se você tem o Google Meu Negócio Você vai copiar E colar aqui Os depoimentos Dos seus clientes Que estão lá no Google Meu Negócio Isso aqui também traz A prova social aí Dos clientes Que você já atendeu Então eu venho aqui Vou adicionar mais uma seção Nessa seção Eu vou colocar O que os clientes Dizem sobre nós Venho aqui Vou copiar Essa seção aqui de cima Eu venho aqui embaixo E eu colo Essa seção aqui Vou colar Vou excluir Essa aqui de cima E aí eu vou colocar Aqui Os clientes Se você não quiser Colocar os depoimentos Que estão lá no Google Meu Negócio Suponhamos que você Não tem a ficha Do Google Meu Negócio O que você pode fazer É colocar aqui também Depoimentos dos clientes Que eles te mandam Pelo WhatsApp Você pode tirar um print Da imagem E você pode colocar aqui Os depoimentos Então aqui O que os clientes Dizem sobre nós Eu vou colocar aqui Outra seção Essa seção É uma seção só Se eu não me engano É uma seção só Deixa eu ver se é isso mesmo Eu venho aqui Deixa eu ver se é esse aqui É esse É exatamente esse Agora eu vou duplicar aqui Legal você deixar Pelo menos uns cinco aqui Tá Bacana Se tiver a imagem Do seu cliente Se você quiser subir aqui Ele permitir Você pode colocar Mas no caso Eu não coloquei A imagem do cliente Eu excluí Essa parte de imagem Então eu venho aqui Aqui tá vendo Eu posso excluir Então eu tiro O display de avatar Eu venho aqui E aqui embaixo Você vai clicando Aqui no lapisinho Você consegue ver aqui Aqui no testemunho Contente Aqui você coloca O nome da pessoa Então eu vou colocar Vou ir no Da Johnny Wash A gente já consegue ver aqui Os depoimentos Aqui tá vendo Júlia Júlia Crepaldi Eu venho aqui Aqui ó Onde tá o username Eu vou colocar O nome Aqui onde tá Company name Eu vou retirar Aqui embaixo É onde eu coloco O testemunho Da pessoa Eu venho aqui E adiciono E você pode copiar Lá da sua ficha Do Google Meu Negócio Tá bom E aí você vai colando Um por um aqui Até ficar com todos Os depoimentos Pelo menos cinco Depoimentos aqui Pra vocês fazerem Tá Então aqui ó É a quantidade de estrelas Eu posso deixar ou não Posso tirar também Se eu quiser ó Tá vendo Mas eu vou deixar aqui A quantidade de estrelas Eu posso colocar aqui Se eu quero cinco estrelas Se eu quero quatro estrelas É tudo aqui Então eu vou deixar Dessa forma A gente já criou Essa parte E agora nós Chegamos ao final Do site Eu vou deixar aqui Esse final Conforme está aqui Se você É um Um negócio local Tá prestando esse serviço Pra um negócio local Ou o seu site É pra um negócio local O ideal é que você Coloque o mapa também Então dá pra inserir o mapa Tá Vou colocar uma seção aqui E eu vou colocar o mapa Só pra vocês verem Então eu venho aqui em Maps Aqui ó Tem um mapa Aí já aparece o mapa aqui Pra eu mudar o endereço Pra colocar o meu endereço Do meu negócio Por exemplo Eu venho aqui ó E altero Eu vou colocar o meu endereço Completo Então eu vou colocar aqui A localização Avenida Pronto Ele marcou exatamente Aqui no mapa Onde está O meu negócio Então é assim Que você vai fazer Se você quiser deixar o mapa Aqui Pros seus clientes Te encontrarem Se você tem um negócio local O ideal é que você Deixe o mapa Mas como a gente Tá fazendo esse site Eu vou seguir o padrão Desse site aqui Ok Então vamos fazer a última dobra A última dobra Reforçando o contato Então eu venho aqui Eu vou colocar a cor Então a cor que a gente Tá usando é o azul Eu venho Vou colocar a cor Dessa seção Venho aqui No estilo Cor Eu coloco a cor de fundo Nessa última seção Eu tenho Um título Tenho um texto Tenho um botão E tenho mais um título Então eu vou colocar um título Embaixo Um editor de texto Embaixo Um botão O botão eu vou copiar E colar daqui E a Eu vou colar aqui E eu tenho mais um título Pronto Agora o que que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Contato Vou editar no estilo Vou deixar branco Tipografia Vou deixar tudo maiúsculo Tá no roboto Tá certinho Aqui na sombra Eu vou deixar Uma sombra escura Perfeito Aqui eu vou colocar Centralizar Aqui eu vou colocar O número de telefone Vou Vim aqui em estilo Vou centralizar Vou deixar branco Também Só que eu vou fazer Uma coisa diferente Aqui no número de telefone Eu preciso colocar O link do WhatsApp Então eu venho aqui Seleciono Clico aqui no link E eu colo o link De WhatsApp Que é aquele link Que tá aqui nesse botão Vem aqui Copio Vem aqui Seleciono Clico aqui Colo Tomo enter aqui Pronto Agora tem um link Vou aumentar o tamanho Pronto Aqui embaixo Clicografia Maiúsculo Vou transformar em maiúsculo Cor Branco Aqui tá com uma sombra branca Atrás Vem aqui de novo Na sombra Vem aqui Deixo sombra branca Arrasto aqui E eu vou dar um desfoque Assim tá legal Agora na minha seção Aqui Vamos ver Aqui ó Na minha coluna Venho aqui E coloco margem superior De 30 Margem inferior De 30 E aqui na seção inteira Eu vou dar Uma margem De 20 De 30 Vou dar uma margem de 30 Pra não ficar tão grudado E aqui nessa seção de cima Eu também venho aqui No avançado E eu vou dar uma margem Também Aqui em cima De 30 Legal Agora falta só os nossos botões Aqui das redes sociais Eu vou colocar aqui Então eu venho e coloco O botão das redes sociais Venho aqui Uma seção Coloco social Se não me engano é esse aqui É esse mesmo Aí aqui eu posso colocar O Facebook, Twitter, Youtube Posso colocar Telegram Eu venho aqui na biblioteca Telegram Eu posso colocar Inserir também Aqui É O Google né Aqui Google Review Google Map Posso colocar aqui também Mas eu não gostei do do Maps Eu vou colocar o Review Todos os ícones Google Vou colocar esse aqui Aí ficou mais legal Vou tirar o Twitter Não quero o Twitter Aí eu venho aqui Como é que eu faço Pra editar Tá vendo que tá assim Tudo na mesma corzinha Eu vou editar Vou colocar assim Eu venho aqui no Facebook Por exemplo Aqui no Facebook Eu consigo colocar O link do Facebook Aqui ó No link de ligação É o link do Facebook Eu vou lá no Facebook Copio e colo aqui Eu venho aqui no Facebook Aí eu copio esse link aqui ó E eu vou colar aqui No Youtube é a mesma coisa Eu venho no Youtube Aí eu copio aqui Eu vou colar aqui No Telegram também Eu vou copiar No Telegram Vou colar aqui Do Google Você vem aqui no Google Meu negócio Deixa eu só abrir aqui Eu venho aqui Copio O link de avaliação do Google Eu volto aqui E eu vou colar aqui Eu não consigo colocar aqui O link de review Do Google Certo? Agora eu vou alterar a cor Eu vou colocar aqui A cor oficial Tá vendo? Tá escrito cor oficial Eu vou mudar pra personalizado Eu vou colocar a cor principal O azul Padrão que nós estamos usando E vou deixar a cor secundária Branca De todos eu vou fazer isso, tá? Agora eu quero deixar assim Parecendo uma folhinha, né? Vou fazer isso agora Aqui eu vou deixar assim Do jeito que tá Vou deixar as colunas assim E eu venho aqui em estilo E o raio da borda Eu vou tirar aqui E eu vou deixar Deixa eu ver como tá aqui Superior e inferior Vamos ver É isso Superior E inferior Pronto E aí ficou igualzinho Eu vou dar um espaço Nessa seção Clico na seção Clico na seção Venho aqui em avançado Superior 30 Tá perfeito 30 na parte superior E na parte Eu posso também colocar Uma cor diferente aqui também, tá? Se eu quiser Um azul mais escuro Que nem eu fiz aqui Pra destacar, ó Nem dá Agora vai faltar Aqui embaixo Falta uma seção Falta a seção Onde tá A página de termos de uso E políticas de privacidade Eu vou colocar dentro dessa mesma seção Aqui na parte de baixo Um editor de texto Aí eu venho aqui, ó Coloco um editor de texto E aqui eu vou colocar Termos de uso Embaixo Políticas De privacidade E eu vou fazer aquele esquema Que eu falei pra vocês Deixa eu só vir aqui E centralizar Eu volto aqui No conteúdo Eu venho aqui na página Vou duplicar aqui Vou atualizar aqui Pra gente não perder Atualizei Aí eu venho Vou voltar aqui E eu vou sair daqui Vou voltar aqui No meu painel do WordPress E eu Aqui na página Tá vendo que tem a página de políticas E a página de termos É essas aqui Aí eu vou entrar nela E eu vou copiar a URL Pra colar lá Então eu venho aqui E vou copiar essa URL aqui Venho Venho aqui Essa aqui é política de privacidade Vou selecionar aqui Venho aqui Polo Dou um enter No termos de uso Eu vou fazer a mesma coisa Volto aqui Vou no termos de uso Editar Venho aqui na URL E eu vou copiar a URL aqui Copio Eu vou selecionar Venho aqui E copio E dou um enter Pronto Vou dar um atualizar Agora eu vou olhar Se o meu site Tá todo responsivo Pro celular Está responsivo Tá perfeito Então entrando no celular Ele fica perfeito E faltou agora Colocar o menu âncora Né? Pra que quando eu clique aqui Ó Desça a página Porque ainda não tá descendo Então o que que eu vou fazer? Eu preciso colocar agora O meu menu âncora Eu venho aqui Coloco o menu Aí eu venho aqui Âncora menu Trago pra cá Ó Eu vou colocar aqui E aqui eu vou colocar O que eu coloquei lá Lembra da hashtag? Início e tal E tudo mais? Então Ó, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês Que poderia não ir Por causa do 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 Cedilha? Então eu não vou poder usar o Cedilha Eu vou ter que mudar lá Vamos mudar lá Ó Venho aqui Onde eu tava Volto aqui Venho em Apresentação Venho em Menus Aqui em Serviços Eu vou Colocar o C E vou atualizar Vou até copiar aqui Vou guardar Vou atualizar Pronto Aí eu venho aqui No menu âncora E aqui eu vou colocar Servicos É sem a hashtag Servicos sem a hashtag Tá escrito aqui, ó Aqui no Quem Somos Vou colocar mais um menu âncora Aí o Quem Somos foi Tá vendo? Então provavelmente aqui nos Servicos Vamos ver O problema é aqui mesmo Que eu mudei agora Eu vou dar uma atualizada Eu vou dar uma atualizada aqui Vou guardar Aí eu acho que vai Pronto Vou dar um F5 aqui Pra atualizar a página E a gente vê se vai Foi Tá vendo? É só atualizar lá Fazer o passo a passo Se der algum errinho É só voltar lá A gente já consegue Colocar aqui Agora nós vamos ver Como ficou o nosso site Quando a gente entra nele mesmo, né? Vamos ver como ficou? Deixa eu voltar aqui Aí eu venho aqui em Promotion A ver site Aí já tá com essa página inicial Ó Tá perfeito Já tá com essa página inicial Lembra que a gente colocou Uma página estática? Então essa é a página estática É a página inicial Do nosso site Bom gente Terminamos o nosso passo a passo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de dar o seu like Não esquece de se inscrever No nosso canal Aqui é um processo criativo Demora um pouco mesmo Você vai indo Vai voltando Vai acertando Vai errando Treinem bastante Vai treinando Vai fazendo do jeito de vocês Olhe outros sites Pra vocês se inspirarem E eu tenho certeza Que com esse passo a passo Você vai ser capaz De fazer qualquer tipo de página Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que tenha te ajudado De alguma forma Até o próximo vídeo